Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de DSV, hoje, 15 de outubro de 2020. Que legal contar com a presença de vocês. Obrigado pelas mensagens, pelo dia dos professores, fico muito sensibilizado, né? E gostaria de avisar que a questão das gravações, por enquanto, não mudou nada, né? O Google fez aquela ameaça e tal, mas a gente não teve nenhuma dificuldade em baixar o arquivo da nossa gravação e disponibilizá-lo no SIGA. Então, até segunda ordem, continua tudo igual, né? A gente continua gravando os nossos encontros, para depois, quem, eventualmente, não tiver assistido, poder ter acesso. Se bem que a gente sabe, quem não assiste, quem não acompanha aqui no horário ao vivo, dificilmente vai tirar tempo e paciência para assistir isso aí depois. Imagina você deixar acumular uma semana de encontros virtuais nas mais diversas disciplinas e querer depois assistir tudo, né? Nossos encontros têm durado aí na volta de uma hora. É um pouco demais, inclusive, vou tentar encurtá-los, né? À medida que nosso tempo avança aqui na disciplina, vamos tentar encurtar hoje já. Mas eu não consigo enxergar, como estudante, me colocando na pele de vocês, assistindo as aulas de uma semana inteira perdida online, e assistir isso no YouTube ou qualquer outra plataforma. Assistir um vídeo de cinco minutos já é uma coisa chata. Imagina assistir uma hora e ter isso multiplicado por várias disciplinas. é impraticável, por isso faz bem vocês que tentam, se esforçam, tentam acompanhar online, porque depois assistir o vídeo é muito difícil, e os números provam isso, né? De vez em quando eu consulto lá as visualizações, e elas são bem poucas, e isso não me surpreende, porque é natural. Como eu disse, eu não olharia esse vídeo. Imagina alguém que deixou acumular várias aulas. Tá? Então, aí tem também a mensagem da Natália. Muito obrigado, Natália. E, pessoal, então nós vamos começar, certo? Nós, vocês sabem, nós estamos trabalhando a receita agrícola, a receita de emissão de agrotóxicos. Como é muito conteúdo, eu preparei as nossas aulas e os nossos encontros baseados na própria receita, ou seja, discutindo cada elemento da receita a partir da exigência, né, dos elementos, do conteúdo que deve constar ali na receita, e usar isso como tema gerador para as nossas discussões. até que a gente passe por toda a receita, certo? Entendi que assim é um jeito mais objetivo de se tratar esse assunto, porque a gente não escapa, não ter diversa, né, não foge muito do foco que precisa ser dado, que é a elaboração da receita, de uma boa receita. E aí otimiza o nosso tempo, tá, pessoal? Então, eu já já vou projetar a receita aí, o ponto que nós estamos, e colocar o ponto que nós vamos trabalhar hoje, que é a questão das formulações, formulações e concentrações, apesar da receita lá não pedir as concentrações, são dois conceitos extremamente vinculados, conectados, e são muito simples também, então a gente vai trabalhar eles em conjunto, e lá na receita a gente está pedindo que conste a formulação, apesar de, se eu não me engano, pela legislação, não ser um caráter obrigatório, mas eu vou explicar para vocês por que a nossa receita, a receita do IFC, ela está pedindo a formulação na receita, apesar de ser um item, vamos dizer assim, opcional. Certo? Antes de a gente trabalhar esse ponto, como eu disse, vamos abrir aqui para ver dúvidas, as mais diversas questões que podem ter aparecido nesta fase, que é identificar os produtos. Lembram, eu deixei uma, tipo um desafio, uma tarefa para vocês na semana passada, que é vocês fazerem o download, baixarem a bula dos produtos em cima dos quais vocês vão trabalhar para fazer a receita. Então, eu queria saber se todos fizeram, a Suyane e o Pedro estão dizendo que fizeram, mas principalmente ver quem não conseguiu fazer. A Suyane vai fazer em individual, por isso tem as três, né? E quem vai fazer em dupla precisa de quatro produtos. Eu queria saber se tem alguém que teve dificuldade de baixar, de não conseguir a bula de um produto, ou não encontrar um produto, ou não encontrar a doença, ou a praga, ou a planta daninha, que ali no Agrofit se teve algum problema, qualquer problema, que te impediu de ter as três bulas baixadas no seu computador, ou no seu outro equipamento. Mas se tiver alguém com essa situação, é só perguntar. Isso. Olha lá, o Guizo, Guizo, então, pela tua pergunta, tu não tem ainda o download da bula, né? Tá, vamos ver. Tá, o Guizo, é o seguinte, a doença é a doença que você fez, da ficha da doença, aquele banner, certo? Você vai escolher um produto para aquela doença do teu banner. Essa é a doença. Da praga, é pelo teu número da chamada. Aí tem uma lista lá com as pragas, e também tem uma lista com o número de cada aluno, né? Na chamada da sua turma. Então, tu vai olhar lá a praga relativa ao teu número da chamada. E a planta daninha, aí também você pode escolher qualquer planta daninha que você entregou no herbário virtual. Lá, a segunda atividade do... A remota que a gente fez. Aí tu pode escolher qualquer planta que esteja no teu herbário. Tá, vamos lá, Vitor. A doença é do banner. Tá? Praga, tu escolhe... A praga tá numa lista que é em função do teu número de chamada. Tá? Tu já viu o teu número de chamada, Guizo? Tu sabe qual é o teu número na chamada? Aí tu olha na lista que eu coloquei lá. Isso, 37. Aí tu olhou qual é a praga número 37? Eu vou tentar olhar aqui e ver se... Abre aqui no meu... Se eu tenho essa lista aqui no meu, pra ver se... Se não mudou, enquanto... Enquanto você olha ali. E planta daninha, tu pode escolher... Tá, sobre isso que eu queria saber, professor. O Guizo, abre teu... Teu microfone e faz a pergunta. O que é que você queria saber exatamente? Fala aí. Ô, professor. Fala. Assim, ó. Eu queria saber sobre na lista que você deixou com o número da chamada. Eu não achei no SIGA os nomes das pragas. Era sobre essa lista que eu queria saber. Tudo bem. Eu vou abrir o SIGA e vou ver se eu encontro ali. Ah, e agora nós temos um problema. Eles elaboraram a... Colocaram a manutenção do SIGA bem hoje, dá uma às duas da tarde, tá? Então, eu vou olhar a lista que eu tenho gravada aqui. Eu devo ter a lista gravada offline, né? Que não tem nem como te mostrar no SIGA agora qual é a... Onde é que tá? Em qual tópico? De que dia tá a lista das pragas? Pessoal, alguém além do Vitor Guizzo não encontrou a sua praga, no caso o inseto que tem que fazer a receita? Alguém não encontrou? Eu vou agora tentar encontrar aqui o tema do... A lista, porque eu fiz uma lista bem simples. E eu não sei onde ela tá offline. Eu teria que olhar só no SIGA. Vamos lá. Alguém mais é número 37 como o... Ah, tá lá. O Pedro já achou, tá? O SIGA tá offline agora, pessoal. E eu não tô com a lista aqui no computador. Eu até tô, mas eu vou levar um tempo pra achar. Então, o Pedro já atalhou pra nós. Obrigado aí, Pedro. Tá? Ô, Vitor. É uma praga, tá? A praga que tu tem que fazer é a larva arame da batata. Porque o Pedro ali já nos atalhou, tá? Tá, Vitor? A larva arame da batata é outra receita que tu tem que fazer. Então, uma receita é sobre o banner, a doença do teu banner. Tá? A outra receita é pelo número da tua chamada, que o Pedro nos ajudou aí, a larva arame da batata. E a terceira receita é pra uma planta daninha. Que tu pode escolher qualquer uma do teu... Lá, do teu herbário. Giovana, vai ter que sair daqui um pouquinho. Que pena. Vamos lá. Não conseguiu participar do MIT. Pode explicar como tá funcionando pra fazer a receita? Giovana, todas as orientações estão lá no SIGA, tá? Mas, resumindo, é o seguinte. Se você vai fazer individualmente, você tem que fazer três receitas. De uma praga, de um inseto, né? De uma doença e de uma planta daninha. A praga é em função do teu número de chamada. Tem lá no SIGA a lista com os alunos e o número da chamada de cada aluno. E aí, uma lista com as pragas. Com uma numeração. Que tu vai saber qual é a praga que você tem que fazer. Como no exemplo do Vitor, ele é o número 37. E tem que fazer sobre a larva arame da batata. Além da praga, você vai fazer uma receita sobre a doença do banner. A doença do banner que você entregou. E também vai fazer uma terceira receita, que é para uma planta daninha. E nesse caso, vocês podem escolher qualquer planta daninha. Que você tenha entregue no seu herbário. Certo? E aí, sabendo esses três problemas fitossanitários, que a gente vai chamar genericamente de praga. A gente teve uma aula extra só para falar desse termo genérico. Porque ele é usado no manejo integrado de pragas. E quando é um termo abrangente, que é o que o Ministério da Agricultura utiliza. Ele está envolvendo as pragas, não só os insetos. Mas também tudo que pode ser prejudicial para as plantas. Como outras plantas, as plantas daninhas. E como os micro-organismos que causam as doenças. Principalmente fungos. E aí tem algumas bactérias também. Mas principalmente fungos e bactérias. E alguns nematóides, né? Então, e aí a partir do momento que você sabe os três temas para as receitas que você tem que fazer. Você vai usar um programa online. Do Ministério da Agricultura. Que chama Agrofit. Eu vou colocar o link aqui no chat. É, só acho que tem o Pedro ali para ajudar. Só acho que vocês ajudem, tá? Então, Giovana, olha lá. O link para o programa, ele está colocado no chat agora. A data certa, Giovana, esse trabalho é para entregar ele impresso pessoalmente lá em janeiro. Se eu não me engano, é dia 21 de janeiro. Esse seria o último prazo. Eu não lembro agora de cabeça. Eu teria que olhar o plano, tá? Mas é em janeiro. Quem sabe o Pedro sabe de cabeça isso daí. Mas é o seguinte, vocês vão se dar conta que a gente vai terminar, principalmente quem está acompanhando, se esforçando para acompanhar esses nossos encontros, vai ter condições de terminar e mês que vem vai estar com as receitas prontas, tá? E quem se adiantar entregar as receitas online, tá? For me mostrando e tiver com a receita ok online, eu já vou dar o ok e vai estar com essa nota resolvida também. Tá? Então, na verdade, tem uma data, tá, pessoal? Eu vou resgatar lá, tá? Eu vou resgatar o trabalho da receita. Só um pouquinho que eu vou levar um tempo aqui agora para achar novamente. O trabalho da receita, só um pouquinho, pessoal. O arquivo aqui é muito grande, tá? Modelo e orientações, receituário agronômico e legislação, tá? Tá no arquivo, se eu não me engano, receituário agronômico e legislação, eu vou projetar aí para vocês, tá? Só deixa eu abrir aqui, agora vai levar um tempinho para abrir. E aí, ele abrindo, eu coloco aqui. Esse arquivo da legislação, eu vou mostrar agora para vocês, tá? Isso, data de entrega é no dia 20. Boa, olha aí, 20 de janeiro de 2021. O Pedro aí, que legal, tá nos ajudando muito, tá com as datas aí na ponta da língua, tá? Tem um arquivo, pessoal, que eu coloquei aí algumas semanas atrás, que é chamado, não siga, né, obviamente, receituário agronômico 2020 e legislação, onde eu trago um resumo da legislação sobre a questão dos agrotóxicos, principalmente no que diz respeito à receita. E aí, nós temos aqui, eu estou falando, e eu separei a legislação principalmente para quem está em Santa Catarina, afinal, a escola está localizada aqui. No Rio Grande do Sul é um pouco diferente, tá? Eu coloquei a legislação, são duas páginas só, tá? Eu só cito a legislação federal, 4.074 de 2002, é uma legislação federal que nós temos que seguir, e tem a legislação estadual de Santa Catarina, que a mais atual, que revogou as anteriores, é a 1331 de 2017, tá? Isso vale só para Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, muitos de vocês são gaúchos, estão aí me acompanhando do Rio Grande do Sul, não tem legislação estadual sobre os agrotóxicos, e aí vale só aquela anterior, só a federal, tá? E aí elas são um pouquinho diferentes, em alguns aspectos, mas geralmente elas convergem para a maioria dos assuntos. E, obviamente, não coloquei todos os artigos aqui, porque essa legislação é muito grande, se eu colocasse tudo, daria umas, tranquilamente, mais de 100 páginas, tá? As duas legislações, a legislação federal e a legislação estadual. Então, eu coloquei só os artigos que dizem mais respeito à receita, lembrando aquilo que é obrigatório, que conste na receita. O que nós estamos fazendo, tá, gente? Cada ponto aqui que a legislação propõe, a gente colocou na receita, eles estão atendidos lá na receita. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos vendo a legislação do ponto de vista da receita, naqueles campos, um por um, tá? E foi nesse documento aqui que a gente colocou a data. Boa! E o Pedro acertou na mosca, 20 de janeiro de 2021, tá? As quatro receitas quando for em dupla e três receitas quando for individual. Essa é a última data, certo? Mas vou repetir aqui, os alunos que estão acompanhando e seguindo o passo a passo que a gente está propondo, vai conseguir ter essa receita pronta aí no final do mês que vem, ou mais está dado no comecinho de dezembro. Aí vai poder mandar pra mim, a gente vai conferir, e se tiver ok, eu já dou o trabalho como executado e já coloco a nota no SIGA, certo? E acredito que boa parte de vocês, e repetindo aqui, aqueles que estão se esforçando e acompanhando online vão ter isso daí atendido. Mas lembre-se, esse é o ponto mais nevrálgico da nossa disciplina, é o ponto crucial. Aqui a gente não vai aceitar erros, e aqui a gente não vai aceitar cópias, certo? Por isso que o trabalho, ele é todo particular, todo individual, todo especial, né? Vai ser um trabalho único de cada estudante, e cada um de vocês vai ter que fazer o trabalho e me provar que tem condições de fazer um bom trabalho, e fazendo um parênteses aqui, não é difícil, tá, pessoal? Pra avançar no estudo da disciplina. Aqui não vai ser um formulário online que o cara preenche copiando de alguém ou com a ajuda de alguém, não é um trabalho que entrega depois, copiado de alguém, não tem como fazer isso, tá? A receita, volto a frisar. É um trabalho especial, ele leva muita responsabilidade do profissional, e aqui cada um de vocês, ou então em duplas, vão ter que me provar que sabem fazer um bom trabalho. A parte boa é que não é difícil, e a gente tem tempo pra fazer isso, e eu vou estar aqui semana após semana, tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Então, é isso aí com relação à receita, a data da receita. Tá? O Pedro já lembrou ali, e se eu não me engano, eu coloquei essa data no plano também, tá, pessoal? Mas se tiver dúvidas, não tem problema, como eu disse, tem todas as aulas aqui pra gente tirar as dúvidas, e também fora das aulas, né, vocês podem me acionar por e-mail, por WhatsApp, eu sempre que possível respondo o mais rápido. Tá? Então, vamos lá. Quem mais tem alguma dúvida sobre qual doença, sobre qual praga, ou não conseguiu acessar o agrofírito? A Suyane, né, não tinha conseguido acessar com o computador dela, mas acessou com o outro computador. Dá pra fazer, pegar as informações também com o celular, é um pouquinho chato, eu achava até que não tinha como usar o agrofit no celular, mas tem, é um pouquinho chato, e descobri com os próprios alunos. Os próprios alunos me mostraram que tem como pesquisar, ele é um pouquinho chato, né, tu tem que aumentar aqui, e quando tu vai digitar aqui a praga, é o jeito que se aperta aqui com o dedo, ó, pra pesquisar a praga, numa primeira vez ele não abre a possibilidade, é o jeito, ó, conforme aplica, aí, aí, conforme clica, aí ele abre a opção, aí tu pode clicar ali e ele avança, tá? Então, como vocês têm muito mais facilidade do que eu pra esses mecanismos aqui, vocês vão ver que o agrofit não é um programa feito amigável, isso eu já falei semana passada, muito menos amigável no celular, no celular ele é menos amigável ainda, tá? Ele não foi feito pra ser usado no celular, ele foi feito pra ser usado no computador, e ainda assim ele é cheio de defeitos, tá? Porém, com jeitinho, dá pra usar ele no celular também pra fazer as pesquisas, tá? Dá pra achar tudo ali, tá? Então, é isso, ó, é usar o agrofit e lá dentro achar a bula dos produtos para fazer depois a extração das informações que precisam constar na bula. Se não tem mais perguntas aqui, eu vou mostrar o ponto da receita que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? e qualquer coisa vocês podem me interromper a qualquer momento. Aqui não tem ruim, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu vou mostrar agora aí o ponto da receita que a gente vai trabalhar hoje. Por favor, fiquem aí, a gente vai cumprir o horário, vai terminar cedo, tá? Então, não saindo aí. Então, eu tô projetando aqui a receita, eu vou diminuir um pouco o tamanho para a gente voltar a ter uma ideia de como é que é o toto, tá? Então, não é muita coisa. A gente já falou em outros encontros ali sobre a numeração da receita, o número, né? Sobre ART, anotação de responsabilidade técnica ou termo de responsabilidade técnica, dependendo do conselho que a gente tiver vinculado. Depois, algumas informações ali burocráticas que vocês, em determinado caso, vão inventar, né? O nome da propriedade, o nome do agricultor, não precisa ser uma situação real. E o que interessa agora é o seguinte, nós vamos aqui no item das recomendações técnicas. Vocês têm a primeira linha das recomendações técnicas, vocês têm três informações que vocês já devem ter colocado, ou pelo menos têm condições de completar, que é a classe toxicológica do produto, né? Vão colocar ele em números romanos ou em números arábicos, de acordo com se ele tem só a classificação antiga ou se você já tem a classificação nova, é extraído do Agrofit, sem nenhum problema, né? A classe ambiental, essa em números romanos, vão extrair lá do Agrofit também, e o nome do ingrediente ativo do produto comercial, e o produto comercial estava aqui na linha superior, certo? Nós não trabalhamos ainda o total adquirir, e na verdade aqui está salientado que é uma das últimas informações, que é o último campo a ser preenchido, porque é o último cálculo que se faz, e aí cálculos nós vamos fazer na semana que vem, e hoje nós vamos falar apenas esse item aqui, a formulação, que talvez alguns de vocês já tenham consultado ali no Agrofit, porque ela está muito explícita, logo na primeira, no primeiro campo da pesquisa do Agrofit já aparece a formulação, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais o que significam as diversas formulações dos produtos, e vamos aproveitar e falar também das concentrações, certo? Então, o nosso encontro de hoje vai focar exclusivamente neste ponto da receita, nós vamos falar das formulações e também das concentrações dos produtos, tá? Então, estou interrompendo essa apresentação aqui, e vou apresentar então agora as, uma sequência de poucos slides, tá, pessoal? Não desistam, são poucos slides, a gente vai mostrar alguns produtos para vocês agora, e vamos dar uma ideia dos conceitos de formulação e concentração. Essa sequência de slides que vocês vão acompanhar agora, ela já está disponível no SIGA, certo? Já está lá no SIGA, no tópico da aula de hoje, porém, não tem como vocês acessarem nesse momento, né, porque, por azar nosso, o pessoal da TI resolveu fazer a manutenção do sistema justamente no horário da nossa aula, tá? Mas depois, se sobrar qualquer dúvida, tanto com relação à lista das pragas ou de qualquer material que esteja no SIGA, já sabem, né? Só dá um grito, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos agora para uma rápida apresentação das formulações e concentrações. Então, não desistam, fiquem aí, que é rapidinho, tá, pessoal? lembrando que isso já está lá no SIGA. E, qualquer coisa, agora, dei um grito no chat, tá, pessoal? Aliás, no chat, não, no microfone, porque justamente o chat, eu botei tela cheia aqui para mim, tá? No chat, eu não tenho acesso agora, eu não estou vendo o chat, tá? Então, se alguém escrever alguma coisa no chat, grite aí no microfone, tá? E, em qualquer momento, vocês podem me interromper, perguntar se o vídeo travar, se meu áudio ficar ruim, vocês fiquem à vontade para me alertarem, para eu repetir determinado momento aí, determinada passada, tá? Então, nós vamos, antes da formulação, falar da concentração, do produto, tá? Assim, pessoal, eu vou voltar depois no conceito, ali, de concentração, mas antes da gente ler o que está escrito aqui, eu vou deixar uma imagem do produto, está aparecendo a imagem do produto para vocês? Sim, prof, está aparecendo. Tá, então, é o seguinte, nenhum agrotóxico, ele é puro, nenhum agrotóxico é 100% puro. Ei, será que alguém que está pedindo para entrar? Vou ter que olhar agora. Eu ganho uma mensagem aqui, eu vou olhar, ver se alguém pedindo para entrar. É sim, é, a Beatriz, Teoricamente, se não aparecer a imagem, me fale, tá? O que eu estava dizendo aqui, pessoal, é que nenhum produto, nenhum agrotóxico, quando tu compra lá a embalagem de litro ou de quilo, ele é puro. Ele é 100% aquele agrotóxico que está lá dentro. Ele não é puro. Olha aí, certo? Ele não é puro. Não é só o agrotóxico que tem ali dentro. Ele tem vários outros ingredientes que são adicionados por vários motivos. E a gente vai ver os motivos pelos quais esse produto recebe outras fórmulas, outros ingredientes. Ele nunca é puro. Ele precisa receber mistura de produtos. Vocês já concluem, por exemplo, a maioria dos agrotóxicos eles são misturados na água. Que nem esse aí que está aparecendo para vocês. WG. WG a gente vai ver que são grânulos dispersíveis na água. O W que está ali vem de water, que é água em inglês, e o G vem de grânulos lá, que é uma coisa, começa com G também em inglês. Então, a gente vai aprender hoje que esse WG são grânulos que se dissolvem na água. Certo? A maioria dos agrotóxicos são feitos para serem misturados na água, mas o produto puro, por natureza, por natureza química dele, ele não se misturaria na água. Então, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a forma de dizer, o ser humano, as grandes empresas que produzem os agrotóxicos, tem que misturar ingredientes na fórmula do agrotóxico para que ele se dissolva, para que ele se misture na água, para que fique fácil para o agricultor utilizar, para que ele misture fácil na água. E, portanto, nenhum agrotóxico é 100% puro, quando tu compra, ele não é puro. Por isso, a maioria deles tem um número ali, todos eles têm um número, na verdade, e alguns o número aparece, esses que eu estou mostrando para vocês, esse aqui, por exemplo, o Meg 18, esse aqui é o Acetamipride 200, esse aqui, a gente tinha olhado aqui, o Actara 250, o Temek 150, esse aqui foi proibido no Brasil, Dimilin 80, a gente vai falar sobre isso aí, o Caramba 90, olha os diversos nomes, Citrin 250, Bulldog 125, depois a gente vai ver mais algumas outras imagens, algumas outras bulas. Esses produtos têm um número, esse número pode fazer parte do nome do produto ou não, isso é opcional, certo? E o que a gente vai ver agora é que esse número representa a concentração do ingrediente ativo, aquele que é justamente o agrotóxico, que é a molécula que tem função, que tem ação sobre o fungo, sobre o inseto, sobre a planta, da linha que a gente quer controlar, tá? Então, a concentração de um ingrediente ativo, abreviado como IA, é um agrotóxico, e um agrotóxico é representado por um número junto ao nome do produto. e aí eu tenho que fazer algumas observações aí para vocês. Primeiro, isso é opcional, não tem lei no Brasil que obrigue que o fabricante coloque o número da concentração junto do nome. Alguns colocam e alguns não colocam. Muitas empresas acham que isso dá um charme no produto, como a gente viu ali, o Cip Trim 250, então eles acham que esse número acaba funcionando como um sobrenome para o produto, dá um charme e dá um apelo comercial, um apelo de marketing para que o produto seja vendido com mais intensidade. Isso não é uma obrigação. E nem sempre, isso é uma informação recente, eu tive que colocar uma certeza aqui, nem sempre esse número que está ali é exatamente a concentração. Tem alguns casos que eles botam um número que não é o mesmo da concentração, que é divergente. Por que que isso acontece? Bom, acontece porque não tem lei que obrigue o fabricante a colocar a concentração ali. Então, alguns colocam e alguns não colocam. E alguns ainda colocam errado, se é que vocês estão me entendendo. Mas eu só tenho uma exceção para dizer para vocês, só tem um caso que eu descobri aqui que o número do produto ele é divergente da concentração. Mas se tem um, talvez tenha dois, tenha mais, então eu tenho que também alertar vocês de que existem exceções. Então, a concentração do produto ela indica o teor em gramas por quilo se for um produto sólido ou em gramas por litro se for um produto líquido do ingrediente ativo na formulação do produto. Portanto, esse número varia de um até mil. Geralmente é um número de um até mil. Geralmente menor do que mil, tá pessoal? porque se o produto fosse mil significaria o seguinte ele é 100% puro e eu não sei dizer para vocês se existe um produto 100% puro. Eu não conheço nenhum produto mil, certo? Não sei dizer de um produto mil para vocês. Mas também eu não fiquei olhando o produto um por um dos 2.400 e poucos que existem. Então, eu não posso dar 100% de certeza para vocês que não existe um produto mil, tá? Mas acho que não tem nenhum produto mil. Eu vou ter um produto que é 2. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? No finalzinho do nosso encontro. Tem um produto que é 2. Significa que ele só tem 2 gramas em 1 quilo do ingrediente ativo e que o restante, portanto, os 998 gramas que sobraram ali no quilo que tu comprou é enchimento, não é o ingrediente ativo, tá? Então, eu sei dizer para vocês um produto que é 2. não conheço nenhum produto 1. E aí, dentro do 2 até o 1.000 tem milhares de produtos, tá? Tá, pessoal? Então, entendemos o que é a concentração e quanto tem o ingrediente ativo. Então, vamos fazer um exercício aqui. O Vertimec é 1 litro, é uma acaricida. Esse aqui é bastante famoso, acaricida, inseticida, nematicida. Esse é famosíssimo, sabe por quê? Porque tem muita gente tomando esse produto agora por causa do COVID. É, não sabem? O ingrediente ativo dele é Ivermectina. A Ivermectina, vocês já devem ter ouvido falar, é um dos produtos que está sendo mais utilizados como uma solução preventiva para o coronavírus. Muita gente está tomando a Ivermectina. e a Ivermectina é um ingrediente ativo também do Vertimec, que é um produto usado aí como inseticida, acaricida e nematicida na agricultura. O Vertimec também é muito usado na saúde animal. Quem já não ouviu falar do Ivomec, que é para carrapatos, por exemplo, para aplicar nos bovinos, para dar um banho nos bovinos, sei lá, nos suínos, nos ovinos. Alguém já ouviu falar no Ivomec aí, pessoal? Abra o microfone, quem já aplicou Ivomec na sua criação? A gente aplica lá na Fazenda do Meu Avô. Muito bom, quem falou? O Miguel. O Miguel, isso, então o Miguel já aplicou Ivomec lá. Em que animais, Miguel, que vocês aplicaram? Foi no gado? Isso, foi no gado. Então, é o mesmo produto, tá, pessoal? Ivomec, Vertimec, Ivermectina, aquela que a gente toma por Covid, eu tenho pessoas na minha família tomando a Ivermectina como uma precaução, né, contra o Covid, tipo, se pegar o Covid, pegar mais fraco, estão acreditando nisso, certo? Tem muita gente fazendo isso, tomando esse remédio. O ministro da, aquele ministro, o astronauta, o ministro da ciência e tecnologia, foi um que falou, ele anunciou uns meses atrás, dizendo que eles tinham descoberto um remédio muito eficiente para o coronavírus, tá? Tá aí o remédio, tá? O Ivomec, ou o Vertimec, cujo princípio ativo é Ivermectina. Então, essa embalagem é de um litro, tá, pessoal? Então, a minha pergunta é, aí é um litro do Vertimec, quanto tem da Ivermectina dentro desse litro? Quantos gramas de Ivermectina tem aí dentro? Dois. É um bom palpite, mas não é. E aquele número 18 que está aparecendo aí? Ah, tá. Não era esse. é o Vertimec 18EC, tá? É o nome dele, Vertimec 18EC. Então, a minha pergunta é, ali vamos ter um litro, né? Desse um litro, quantos gramas tem do princípio ativo, do ingrediente ativo, da Ivermectina? Podem chutar aí, pessoal. Por enquanto é chute. Todo palpite é bem-vindo. Não é dois. Vamos de novo. Quanto é? Não é 18. 18 gramas. Tá? Esse 18 quer dizer que dentro desse um litro tem 18 gramas do ingrediente ativo, que é a Ivermectina. E tem, portanto, 982 gramas de outros materiais que são colocados ali para a formulação, entre outros motivos, é para deixar o produto miscível, né? Essa palavra vocês vão aprender, misturável com a água. Mas não é só por isso. Ele é diluído também porque ele é um produto muito forte, muito poderoso, e que se fosse usado numa concentração maior, seria quase inviável os agricultores manipularem ele. veja, ele ali, depois, ele ainda é dissolvido em 200, 300 litros de água. Mas ele já é dissolvido nessa proporção de 18 para mil na fábrica. Para vocês terem uma ideia de como esse produto é perigoso. Professor? Pois não. Se o número nesse produto ser menor, tipo, vamos pegar um produto líquido, significa que tem que mexer mais ele para diluir ou não? Não tem nada a ver? Não. Não, não, não tem. O principal motivo para ele ficar mais diluído é para ele ser menos perigoso na manipulação que o agricultor, que a pessoa que vai aplicar vai fazer. Por exemplo, vejam, ele é 18 e ainda assim é faixa azul. Significa que desse litro, gente, 982, é quase tudo, é a maior parte do que tem. 982 significa 98%. Mais de 98% do litro ali é só ingrediente inerte, não é veneno. E só 1,8% do que tem lá dentro é realmente o veneno. E ainda assim é um produto que tem que ser diluído depois em 200 litros de água para ser aplicado na lavoura. Certo? Vamos ver um outro produto. Esse aqui é 200, mas a imagem ficou um pouco borrada. Vamos para o Actara. Aqui, o Actara. Então, o princípio ativo dele, não dá para ler ali, é um inseticida, né? Está muito pequeno. É 250, tá? Aqui no caso é 100 gramas. Essa embalagem é de 100 gramas. esse produto é sólido, tá? Não é líquido. São granulados. O que tem aí dentro são grânulos. A minha pergunta, então, vamos ver se a gente entendeu a ideia da coisa. Eu vou até usar o celular para ver qual é o princípio ativo do Actara, tá? Que eu não lembro de cabeça, tá, pessoal? É o tiametoxan, tá? O tiametoxan, tiametoxan. É da singenta, tá? Esse produto é um inseticida. É um inseticida da singenta. Ele é vendido nessa embalagem, por exemplo, de 100 gramas. Mais adiante, a gente vai ver em que embalagem os produtos são vendidos, tá? Ele é vendido nessa embalagem de 100 gramas e a concentração dele é 250. O WG, eu já dei uma ideia do que que é, mas a gente vai trabalhar mais depois. Minha pergunta, dentro desses 100 gramas, quantos gramas são de tiametoxan? E lembrar que grama é um substantivo masculino. Quantos gramas de tiametoxan tem dentro desses 100 gramas da embalagem do Actara? Pelo que vocês entenderam? Tá. 25? 250? 25? Por causa que é menor que 1 quilo, é 100 gramas. Ah, tá, tá. Exatamente. Vocês estão certinhos, tá? Se fosse uma embalagem de 1 quilo, seriam 250 gramas do ingrediente ativo, que chama tiametoxan. Como essa embalagem é de 100 gramas, 25 gramas é de tiametoxan metoxan. E 75 gramas é de material de enchimento. Isso está escrito em letras pequenas aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tá, pessoal? Ah, mas não consegue ler, não tem problema. Isso está lá no Agrofit, bem claro. Ah, isso vocês vão encontrar logo na primeira tabela que o Agrofit te proporciona. Tá? Nesse momento, a gente só está explicando o que significa esse número e vocês, que bom, já captaram aí. Já captaram. Esse aqui é o produto que foi proibido, né, o famoso chumbinho, né, o pessoal chamava de raticida, eu já expliquei que é até errado chamar de raticida porque é um inseticida nematicida, tá? Esse, olha lá, o saco era de 20 quilos, então eu coloquei aqui só a título de exemplo, a gente calcular, tá? Ele era vendido em sacos de 20 quilos, tá? O princípio ativo do TEMEC era lá um um carbamato, como é que é o nome dele? Era um carbamato, deixa eu lembrar aqui, se eu me lembro, vou ter que colar também, TEMEC, é vendido no Paraguai ainda, é o Aldicarb, o princípio ativo dele, é um parente, eu chamo de o irmão, o irmão bravo, o irmão malvado do Carbo Furan, que é o Furadan, então esse é muito pior que o Furadan, e o Furadan já causava muito estrago, né? Agora os dois foram proibidos, tanto o irmão bonzinho como o irmão malvado, os dois estão proibidos no Brasil. Ele era o TEMEC 150, tá? Então o número lá, 150. Uma pergunta pra vocês, essas perguntas eu vou fazer na prova virtual lá, vamos ver quem é que vai acertar, tá? Nesse pacote de 20 quilos, quantos quilos tinha do Aldicarb, que é o princípio ativo? Quanto que é 20 vezes os 150? Não, esse aqui não é 250, nesse caso é 150. É, 20 vezes 150, 303 quilos. Boa, é isso aí. Então aí dentro tinha 3 quilos do Aldicarb, tá? E 17 quilos de enchimento. 17 quilos de enchimento e só 3 quilos do produto ativo. E ainda assim, vejam, ele era a faixa vermelha, o produto da faixa mais tóxica que tem, tá? Beleza. Oi, professor. Oi, não. Esse número aí do princípio ativo sempre vai ser em 1 quilo ou em 1 litro? Exatamente. gramas de 2 quilos de enchimento. Ah, tá. Ele é em gramas por quilo ou em gramas por litro? Em gramas por quilo ou gramas por litro? Boa pergunta. Tá? Então, por isso o número vai até mil, tá, pessoal? E não é até 100. Por exemplo, caramba, 90, da Basf. Olha a criatividade deles para dar nome para os produtos. Caramba, 90. Esse é um pacote, é uma, é um fungicida, tá? E aí, é uma embalagem, é um galãozinho de 5 litros, tá? É um meticonazol, o nome do princípio ativo. Tá aqui bem pequenininho, não tem como ver. Tá? O meticonazol. Tá? E aí, a minha última pergunta para fixar esse assunto. Nesses 5 litros de caramba, tem quanto de meticonazol, que é o princípio ativo? Quanto tem desses 5 litros? Aí dentro, o princípio ativo representa quanto? Quantos gramas tem do princípio ativo aí dentro? O chamado meticonazol. 450? Muito bom, é isso aí. Então, tem 450 gramas do princípio ativo e os outros 4, vírgula, 4,550 são de enchimento, óleo e detergente, que são produtos que vão ajudar a espalhar o veneno, a fixar o veneno sobre as superfícies onde ele vai ser aplicado. E também para deixar ele um pouco menos tóxico e que possa ser manejado adequadamente pelo agricultor. Provavelmente, esse produto, se fosse mais concentrado, seria muito mais perigoso e inviabilizaria o uso pelo agricultor. por esses motivos a gente vai ver que esses produtos são diluídos também. Veja, ele já foi muito diluído aí. Ele tem, veja, 90 significa 9%. Então, não significa 90%, vocês entenderam, significa 90 em mil, significa que em 100 ele seria 9. Então, só tem 9% do ingrediente ativo aí. E ainda assim, depois ele vai ser dissolvido em 200, 300, 400, 500 litros de água para ser pulverizado sobre a lavoura. Isso para a gente ter uma ideia de como esses produtos são concentrados e perigosos, tá, pessoal? Por isso, naquela nossa primeira aula, mostrando os vários acidentes que acontecem com agrotóxico, que o pessoal acha que é como se fosse um produto que está na prateleira do supermercado. E não é. São produtos muito perigosos. Aí, o Ciprim, 250, e aí vai, né? Nem preciso mais pedir para vocês fazerem os cálculos que vocês já captaram a ideia. O DOC 125. Então, nós vamos falar agora das formulações, certo? As formulações, nem precisa ficar aqui a gente lendo o conceito, as formulações, elas são feitas, vocês já entenderam, para que possa misturar o produto com a água, né? Então, eu coloquei aí alguns motivos, acho que foi seis motivos, exato, pelos quais um produto é formulado. Então, vou repetir, vou fazer uma leitura aqui dos seis motivos, rapidamente, né? Porque o nosso tempo está esgotando. Os motivos são permitir a dispersão do formulado no veículo, que é a água, eu já falei para vocês, as misturas dos produtos geralmente são feitas para que ele se misture com a água, coisa que originalmente o agrotóxico não faria, certo? Então, e permite que a gente coloque esse produto que é muito concentrado numa grande área. Segundo motivo, facilitar o manuseio e o armazenamento do produto. Terceiro, tentar aumentar a fitotoxidade e reduzir a toxicidade, a volatilidade e a falta de composição. Então, eu coloquei assim, para tirar esses termos mais complexos, aumentar a estabilidade do produto. Então, os enchimentos, as formulações, os outros ingredientes que são colocados junto do agrotóxico para completar a formulação, são também feitos para que ele se mantenha mais estável, para que ele não se degrade, por exemplo, com a luz, para que ele não se decomponha com a luz, para que ele aguente mais tempo na prateleira, lá no depósito do agricultor e ele não se decomponha, não perca a sua capacidade de ação. Pode falar aí. No caso, professor, a validade do produto tem a ver com isso? Sim, tem muito. Os ingredientes que se colocam lá é para tentar manter ele estável por mais tempo e aumentar, portanto, a validade dele, para que ele não se decomponha. Então, para aumentar a validade do produto, pesquisas são feitas e se coloca ingredientes lá na mistura para que ele fique estável por mais tempo e aumente a validade. Está corretíssimo, Kael. E aquilo que o senhor disse naquela vez que o Vitor perguntou sobre a validade se o produto fica mais ou menos tóxico, depois que ele se degrada, normalmente não se fazem testes com ele, né? Exatamente. Ou se faz teste mas não se divulga, né? Porque a empresa não tem interesse em divulgar isso. A empresa não tem interesse em divulgar o nosso produto não degrada, pode guardar o resto da vida. Por que elas fariam isso? Elas não vão divulgar isso porque se o produto perde a validade o agricultor é obrigado a devolver a embalagem mesmo que tenha produto dentro e se ele precisar de usar o produto novamente o que ele tem que fazer? Comprar de novo. Então é uma jogada também útil para a empresa, né? Não divulgar de que esse produto na verdade não se degrada. E tem muitos que não se degradam. O próprio furadã, por exemplo, o furadã que é granulado, quem comprou, comprou e tem ele até hoje e sabe que funciona. Talvez vocês são muitos aí tenham ainda a furadã em casa ou o pai tem em casa guardado o produto e sabe que se usar ele ele vai funcionar do mesmo jeito. Esse eu posso dizer para vocês que não se degradava. O granulado, o líquido já não sei dizer, tá? Mas o granulado o pó guardar por 20 anos e funciona do mesmo jeito. Ok? Vamos ver os últimos motivos. É tornar mais seguro em que eu tinha comentado isso, né? Porque o produto às vezes é muito tóxico então ele é diluído numa proporção lá de 90% e ainda assim ele vai ter um efeito muito bom na agricultura para aquele praga que a gente deseja controlar. Estou sendo redundante mas tornar mais eficaz por exemplo às vezes se mistura um óleo junto com o ingrediente ativo para que o produto fique por exemplo com o óleo não só com a água mas com o óleo ele deposita em cima da folha da planta que a gente quer tratar e ele fica mais tempo ali o óleo ajuda a tornar o ingrediente ativo mais eficaz e também para misturar dois ou mais venenos diferentes dois ou mais ingredientes ativos tu tem dois ingredientes ativos que seria muito bom usar e mistura porque eles teriam um efeito tipo sinérgico um mata praga na sua fase inicial e outro mata praga na fase final vamos dizer assim imaginar supondo e aí tu vai misturar eles lá e eles não se misturam e aí qual é a solução mágica colocar um terceiro ingrediente que provoque a mistura daqueles dois que sozinhos não se misturariam então essa é uma outra finalidade de se fazer formulações misturar dois produtos que individualmente não se misturariam certo pessoal nós temos a questão do tempo aí eu achei que ia ser mais rápido porém nosso tempo tá tá se esgotando e tem muitas formulações eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês essa tabela altamente poluída essa tabela muito poluída são as formulações registradas no Brasil eu tirei ela do mapa que é o ministério da agricultura e da pecuária certo então vocês estão vendo que tem muitas formulações aí não se assustem tá eu botei essa essa tabela pra dar um impacto inicial certo mas eu tô aqui salientando pra que vocês não se assustem porque a gente vai ver que primeiro dessas mais de 50 formulações que estão aí a maioria delas não é usada em larga escala a gente vai ver que tem umas 5 ou 6 que são mais usadas e são essas que a gente vai estudar as 5 ou 6 mais usadas como eu já tô vendo que não vai dar tempo eu só vou explicar pra vocês e a gente vai continuar na semana que vem que essas letrinhas que vem junto do agrotóxico vocês lembram que tem o número o número você já sabe o que significa e muitos agrotóxicos a empresa usa pra dar um efeito como eu disse de marketing usa também umas letrinhas que dizem respeito a formulação então exemplo aqui sercobin 700 pm o 700 a gente já sabe o que que é o pm o que que é é a formulação aquele que a gente viu antes né o o actara 200 250 wg aquele wg eu dei uma ideia do que que é são os grânulos que se misturam com a água esse aqui é um outro o panzer 250 wdg o que que são essas letrinhas esse aqui mentox 600 ce ó tem nome de bala né mentox parece tem uma bala chamada mentex né por nada daqui a pouco vão criar um agrotóxico também o que que é o 600 você sabe o que que é o ce é a formulação que nós temos que estudar esse aqui é um outro sercobin uma outra formulação o outro era 700 pm esse é o 500 sc o que que é esse sc não é a santa catarina o wg de novo o ce de novo aquele que eu falei que é o 2 ó o 2p o que que é esse p gente como nós estamos com a questão do tempo extrapolando mas temos muitas aulas pela frente o que que eu vou propor agora pra vocês meus queridos é que a gente continue na próxima aula certo pra ver cada um daqueles conjuntos de letrinhas explique as principais formulações não aquelas 50 aquelas 50 ou mais que 50 que tem na tabela não tem necessidade de saber todas elas mas uma 6 ou 7 mais importantes vocês tem que saber sim o que que significam né e como e como elas o que que se leva em conta na na aplicação por exemplo e como elas vão constar na nossa receita tá então é importante a gente ter o conhecimento das principais formulações o que que elas significam por que que elas foram criadas e como elas podem ajudar tanto na no preparo do agrotóxico como na aplicação depois do da cauda né que é o agrotóxico já dissolvido na água como já vão ser duas horas agora 13 e 59 eu vou pedir a compreensão de vocês pra que a gente conclua e veja as principais formulações na semana que vem que hoje isso aí levaria no mínimo mais uns 30 minutos tá e aí eu não quero já deu uma hora só pra carregar mais vocês então a gente viu hoje a concentração dos agrotóxicos o que que aquele número significa aquele número de um a mil e vocês viram também que aquelas letrinhas dizem respeito a uma formulação e a gente viu por que que existe as formulações pra facilitar a mistura com a água pra tornar o produto menos tóxico pra que ele aumenta a validade dele pra que ele não se degrade tão rápido e pra que permita misturar dois ingredientes diferentes que por natureza não se misturariam certo por todos esses motivos é que as empresas fazem as formulações ficou devendo fico devendo pra vocês e a gente continua na semana que vem estudar sete ou seis ou sete principais formulações essas que apareceram na nesses slides que eu mostrei pra vocês tá bom pessoal sobre o que a gente viu hoje temos aqui então nesse momento um espaço pra pra alguma pergunta dúvida crítica sugestão de vocês pelo que a gente viu até agora professor claro pode falar eu tô com uma dúvida é que eu baixei as bulas ali da da minha do das plantas ali que eu peguei tá vitória certo e nenhuma das bulas assim no nome tem os números aí onde é que eu posso ver muito bom me diga o nome de um produto de um deles só assiste não sei se a gente pronuncia né tá certo assiste óleo mineral inclusive nós passamos por um óleo mineral lá não me lembro se eu assiste né mas o assiste é da VASF né eu vou ver se eu abro a bula dele aqui fiquem por favor fiquem aí mais um minutinho pessoal que a pergunta da Vitória vai ser útil pra todos nós tá eu poderia abrir no celular eu vou tentar abrir aqui no AgroLink mesmo vamos ver vamos ver se ele vai me dar a sim tá muito bom muito bom eu vou aproveitar pra vocês aqui tá a pergunta da Vitória como vocês viram nem sempre o o produto tem o o número e a formulação no isso passa a ser opcional pras empresas tá então tá aparecendo uma página aí falando Bula assiste Vitória e demais tá aparecendo pra vocês tá aparecendo tudo tranquilo tá beleza beleza então a concentração do assiste é 756 gramas por litro tá então lembra que eu falei pra vocês que concentração é um número que vai de um a mil e ele representa gramas por quilo nos produtos sólidos e gramas por litro no produto líquido no caso o assiste é líquido então a concentração do ingrediente ativo é 756 gramas por litro o ingrediente ativo é óleo mineral certo o assiste é um óleo mineral que tem 756 gramas de óleo e o resto é enchimento esse enchimento principalmente são detergentes né porque o óleo por natureza não se mistura com a água é uma das primeiras coisas que a gente aprende em química não precisa nem ir pra escola né você aprende em casa que o óleo não mistura com a água mas o assiste ele mistura com a água por que o assiste mistura com a água justamente porque o detergente pode falar Kael não não achei que o senhor ia só fazer a pergunta e não ia responder mas o senhor já respondeu ah isso tá certinho beleza valeu Kael e a formulação dele é um concentrado emulsionável e é o que a gente vai ver semana que vem né o que que significa emulsionável né eu não vou ficar aqui enchendo vocês semana que vem a gente vai ver o que é emulsionável quem quiser pesquisa aí vem com a resposta pronta já tá pergunta da vitória nome não aparece mas depois na bula tu vai achar tanto a concentração que é 756 como a formulação que é o que nós estamos pedindo ali na receita né na receita você vai ter que colocar qual é a formulação você vai colocar EC concentrado emulsionável ou CE né o EC é por causa do termo em inglês tá em inglês você sabe o adjetivo vem antes do substantivo geralmente e aí inverte em geral inverte né porque essas duas palavras começam da mesma forma no inglês ok pessoal tá ok Vitória tá respondido sim prof obrigada tá ok pessoal tem mais alguém com alguma pergunta pelo jeito não tem muito obrigado pessoal pela atenção de vocês pelo tempo que vocês dedicaram para a nossa conversa espero vocês na semana que vem de novo para então a gente concluir esse termo aqui da das formulações e quem sabe fazer já algum cálculo da dose tá então procurem achar a dose do produto de vocês lá na bula que semana que vem a gente vai tentar já fazer o primeiro cálculo da dose lá na na receita tá bom pessoal de novo desejo aí uma boa semana para vocês uma boa semana que está terminando né um bom final de semana tá continuem se cuidando aí um abraço e um beijo para todos vocês e obrigado pelas mensagens de carinho aí pelo dia dos professores tá bom fiquem bem aí eu aguardo vocês semana que vem e por favor tentem convencer os colegas que não estão participando para que participe que ainda dá tempo de fazer o trabalho e passar bem na disciplina e ficar praticamente sem compromissos para o ano que vem um abraço tudo de bom para vocês tchau 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 pessoal até mais senhor até mais